Música Só não recebeu que eu não estava ligado O Senhor falou grandemente conosco nessa tarde, nesse começo de noite Eu louvo a Deus pela vida das nossas irmãs O Senhor, irmãos, é aquele que conhece Às vezes a gente acha que o Senhor não está vendo as nossas necessidades, as nossas súplicas E quando... é um engano do inimigo E eu quero falar, assim, que essa semana eu passei uma semana muito ruim Assim, eu... Para os irmãos sábios que eu tive aquele problema na perna Então essa semana, assim, foi uma semana que eu passei com muitas dores nas pernas E o Senhor usou, assim, a vida poderosamente das nossas irmãs nessa noite, né? Foi Deus puro E eu saí daqui com a minha posse de vitória Eu creio que o Senhor já trabalhou E quero falar também que nessa semana eu senti muita dor, assim Onde a irmã Rose, o Senhor pedia para ela colocar a mão Era como se eu estivesse com o estômago vazio Não, que eu não comeia a semana que o estômago estivesse cheio Né? E eu já perdi um irmão com problema de câncer no estômago, né? E essa semana, assim, eu... Toda vez que doía ou que eu sentia, assim, algo estranho Eu repreendia, porque o inimigo vai lançando, né? Na sua mente E eu falava que não era E eu, assim, eu estou desempregada, eu estou em casa E, assim, eu colocava louvor Eu mesma ministrava na minha vida Eu estava no chuveiro, tomando banho Eu mesmo colocava as mãos, né? E eu creio que o Senhor deu vitória Em nome de Jesus Eu creio que eu já saí com o posse de vitória Nesta tarde, em nome de Jesus, amém? E eu quero só deixar uma palavra rapidinho Não precisa nem os irmãos abrirem Que está em Provérbios 3 Eu vou ler dois versículos O 7 e o 9, tá? Não seja sábio aos seus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal O 9 diz Honra ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Amém? Então que nessa noite você venha realmente Se você é dizimista Que você venha dizimar Que você venha ofertar Porque na palavra fala O Senhor está falando Que é para você honrar com as primícias De toda a tua renda Então se você trabalha Seja dizimista na casa do Senhor Se você não trabalha Se você tem algo que você receba Irmãos Tira aquele valor Faça a prova de Deus Nós estamos em construção aqui Alguns irmãos já desceram lá Alguém não desceu Dá para ver aqui de cima Então nós estamos necessitados Da sua oferta e do seu dízimo E a gente agora deslanchou E a gente A nossa intenção E eu creio que está no coração de Deus É a gente não parar Agora a gente vai embora Já levantamos Bateu a laje Eu acho bonito que o pastor Ele parou hoje Ele já vai falando Assim Vivenciando o que Deus colocou no coração dele E eu fiquei assim olhando e falei Nossa, mas a gente já começou lá atrás Ele já está aqui na frente Ele já está derrubando essa escada hoje E já estava colocando uma escada de madeira Para a gente poder estar subindo e descendo Eu falei Isso é fé, né? E a gente conta, irmãos Nossa igreja é pequena E nós não temos muitas pessoas trabalhando Mas se você trabalha Seja fiel ao Senhor Amém? Ele tem sido fiel com você Aliás, se você trabalha Você levanta É Ele que está te dando sustento É Ele que te conduz ao seu trabalho É Ele que te livra É Ele que te guarda Na ida e na volta Então honra o Senhor Com as suas premissas Amém? Nessa noite Em nome de Jesus Amém? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri